Não tem bolinha para ela. Bolinha. Gigi e Bayley. Bayley e Gigi. Oi Bayley. Oh Bayley, Gigi. Gigi smelling Bayley's butt. Let's go on the grass. We don't have any balls for them to play? Não. Essa é muito grande pra ele. Não tem nem uma bola. Ah, Gigi. Where's the ball? Come on, Gigi. Come on, Gigi. Come on, Gigi. Oh yeah? Where's the ball, Gigi? Where's the ball, Gigi? Hmm? Ball? Hmm? Ball, ball. She doesn't like the wet grass. Where's the ball, Gigi? Tem nem uma bola mesmo? Não, eu não trouxe. Where's this one? Gross. 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 Bola, Gigi. Cadê o Bayley? Foi embora? Foi. Bayley deu no pinote. Nos pinotes. Gigi. Vai pegar a bola, vai. Ela tá correndo atrás. Huh? Dá bola, Gigi. Vai. Dá bola. Gigi. 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 She sorta wants to go after it, but she does not. She kinda wants to go after it, but... She's not sure about it. Vai, Gigi. Bola. Ela. Ela subiu. Olha ela. Faz ela ali. You're in jail, Gigi? You're in jail. You're in jail. We are in jail. Hi, Gigi. Hi, Gigi. Come down. Desce. Desce. I wanna take a nap. I wanna take a nap. I need to take a nap. I need to take a nap. Hey, you're following me, Gigi. Let's go outside. That's the front of the house. What are you doing? There's no balls here for us to play. Look, that looks pretty cool. Then you want to 슬스를 swim within? Is that a ball? I want to get a ball? Ang MC? Can you take a nap? I'm healed. There we go. Vai dar bola, Xixi. Vai, Xixi. Eu não estou filmando vocês, tá? A pedra. O que você está falando que eu estou morrendo? Você estava contando a minha história? Todo mundo está morrendo. Todo mundo está ficando cheio de dor. Está falando que eu estou com tontura? É que eu tenho estresse, né? Tenho muito estresse, Xixi. Vem, Xixi. Vem pegar a bola, vem. Tem cocô do grandão aqui. Olha, cuidado aqui, hein? Tem cocô do Samson. Por que você está latindo para mim, Xixi? O que? Tem um touroço lá do Samson. O que? Aqui também. Oh, meu Deus. Eu quase parou. Terminado. Cocô. Eu sei. Ele só pega uma vez por uma vez, Jonas. Aqui e lá. Tem uma vez por uma vez por uma vez por uma vez. Oh, Deus. Olha para que você está. Pega, xixi. Tinha, 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 tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Seu chato, seu chato, seu chato. Seu chato, seu chato, seu chato, seu chato. Seu chato, seu chato, seu chato, seu chato.